Hoje Eu vou testemunhar Da chifadada Lá no tronco Do pereiro O escravo caminhão Que o cara que eu amei Sonhava com a liberdade Ao som do patroquês é ok O ser dançado Do santão Tem tudo no peregueta O ser dançado Do santão Tem tudo no peregueta O negro conseguiu Sua alforria Mas a sombra do chicote Na plantilha Quem tá no céu Sua sigla E o pão mais pra bem Revoada Os sinos entoando uma toada Amor e gente Manda uma canção Alguém me julgou E acabou A escravo caminhão Ae 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 Caô Ae 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 Tem tudo no querer metar Tem tudo no querer metar E eu não consegui a sua alforria Mas na sombra do chicote da tantinha Então você assustiu Eu compro a trancelha voada Os sinos em torno a troada Amor e ritmo a uma canção Alguém me voou E acabou a trancelha voada Amor e ritmo a uma canção 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 Amor e ritmo a uma canção